Olá meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal SantoTrader e vamos para a quarta parte da estruturação, da montagem do nosso setup com base no Volume Profile seguindo o rastro dos grandes players. Finalmente, agora estou aqui com o nosso gráfico, nossa plataforma do Profit Chart Pro e eu vou mostrar para vocês qual que é o guia, o roteiro, o passo a passo para a convalidação deste setup, para a convalidação deste setup. A primeira parte que eu vou mostrar já existe por aí, são coisas que já foram ensinadas e abordadas, não de maneira tão sistematizada da maneira que eu apresento, é claro, diga-se de passagem, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, mas são conhecimentos que a grosso modo deveriam ser de conhecimento público pela maioria ou pela maior parte dos traders, tá? Que é justamente traçar o Volume Profile, interpretar o próprio Volume Profile. Então vamos colocar aqui, ó, o nosso indicador, tá? Indicador, indicador, aqui, Volume Profile, Volume Profile no Profit, tudo bem? E daí vocês vão ver o pulo do gato, meu amigo, minha amiga trader, o pulo do gato. Olha aqui, e aqui ele vem aqui, né? Ele vem em uma plotagem diária, né? Nós temos aqui, por exemplo, cada plotagem dessa aqui é um dia, né? É um dia, né? Um, dois, três, quatro dias, o dia atual do pregão aqui do dólar, né? Tá fechando o dia, agora são 19... Agora são o quê? Deixa eu ver que horas são... Tá acabando o dia, né? Tá acabando o dia, falta 15 minutos pra acabar o pregão. Esse é o dia corrente, essa é a forma de distribuição do Profile. Lembrando que eu não estou passando tudo, tem questões disso no meu curso que eu passo pra vocês aqui, que eu tô ofertando. Tem questões de forma de distribuição da formatação P, B, D e Slim do Profile, que isso pra quem faz swing trade, position e análise de ações é muito importante e também pra quem faz day trade pra perceber possíveis rebeções de tendência, força direcional do mercado e tudo isso. Quer saber mais? Tá na descrição do vídeo aqui o link pra você adquirir essa estratégia, esse curso relâmpago. São 8 horas e meia de vídeo e também, e também um e-book de 55 páginas pra poder te ajudar a entender, a aplicar tudo isso que eu estou falando pra você de maneira sistematizada, de maneira sistematizada, tá bom? Então, nós temos aqui a avaliação do volume na vertical, que é o nosso volume financeiro. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixa o seu like, ajude a compartilhar nosso trabalho e se você não viu, convido, falo pra você ver a minha série gratuita de volume que eu falo sobre a aplicação correta, a leitura correta do volume financeiro. Acredite, se você tem alguma dúvida sobre a utilização do volume, essa série vai mudar a tua concepção da utilização dessa simples ferramenta que é o volume financeiro, que ao meu ponto de vista é obrigatório para qualquer trader. Em qualquer tradicista e qualquer setup, ao meu ponto de vista, tem que ter o volume financeiro. E agora também, o volume é tão importante, porque ele é um dos quatro pilares da dinâmica da aumentação do preço, que nós vamos usar o volume também, só que agora na horizontal. Eu consigo ver o volume dentro de cada candle, de cada barra, e agora eu consigo ver por nível de preço, tá bom? Lembrando, então, que o que nós fizemos? Nós identificamos áreas de valor. Eu falei pra vocês que aqui é um possível nível de suporte, com base na distribuição do volume. Eu falei que aqui nós temos outro possível nível de suporte, com base na distribuição do volume. Eu falei que aqui nós temos mais dois níveis importantes de suporte, do rastro diário, né? Se o preço volta nessa região, ele tende a brigar. Essas regiões tendem, tendem a servir como níveis de suporte e resistência, tanto no intraday, como nos dias seguintes. Eu posso fazer essas mesmas marcações, por exemplo, por exemplo, aqui no passado recente, no D-1 ou D-2, tá? No D-1 e D-2, e carregar essas posições, essas marcações, para o dia seguinte. E é isso que eu vou fazer com você a partir de agora. Isso aqui não tem nada de novo, digamos assim, mas faz parte do conjunto da estratégia que eu vou mostrar pra vocês, tá? E é assim que a gente vai marcando as áreas de valor, como aqui eu, Oliver, faço. E aí a minha aplicação já é uma aplicação totalmente diferenciada do que tem por aí. Eles ensinam você a fazer isso no diário. Funciona? Funciona, eu faço também. Só que o diário é um, uma das marcações que eu faço. O que eu recomendo? Eu faço isso no semanal. Por que no semanal? Porque nós sabemos que os players não trabalham como nós dentro do dia. Um dia é um dia a mais, um dia a menos, que eles vão levando, montando as posições deles. Eles não realizam posição ou desmontam posição num dia, a grosso modo. Eles demoram dias, semanas ou até mesmo meses, eles ficam posicionados. E nós sabemos que toda virada de semana, geralmente é onde eles vão fazer novas montagens de posição ou desmontagens de posição, realizam lucro, enfim. Tem uma série de coisas por trás disso que eu não expliquei. Só saiba que a avaliação do profile semanal é muito, muito mais assertiva a identificar principalmente para quem faz ações e também numa visão mais minimalista do day trade. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou traçar o volume profile agora, inserir indicador. Perdão, coloquei errado aqui. O prof vai traçar aqui do lado. Deixa eu tirar aqui o profile. Inserir indicador. Pronto, tirei. Inserir indicador. Volume profile. Está aqui. Volume profile. Ele tem o padrão diário. Diário. Você insere. Ele vai sair aqui. E daí nós vamos marcar. Ah, detalhe. O que é essa linha vermelha aqui? Essa linha vermelha dentro do profile, do volume profile, é a POC. É a linha, mostra o ponto de controle. É onde nós tivemos o maior, o maior volume distribuído, o maior volume desse dia negociado. Tá bom? Tranquilo. Aí você clica aqui, ó. Ele vai estar aqui. Eu tiro os trades diretos. Eu deixo só destacar a barra de maior volume, que é justamente a nossa POC. Você pode escolher a cor que você quiser aqui. Tudo bem? E eu coloco aqui, ó. Semanal. Semanal. Ok. Semanal. Ok. Agora, se eu der um zoom alto aqui, eu tenho a distribuição do profile semanal. E agora sim, com base no profile semanal, perceba que eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco dias. Eu vou marcar o profile desses cinco dias. Depois que eu fizer esse trabalho no semanal, aí sim que eu vou parar. Eu vou parar o diário para fazer as marcações. Porque as marcações semanais são muito, muito mais fortes em termos de identificação de possíveis níveis de suporte e existência do que as simples marcações diárias. Elas têm mais peso. Elas têm mais valor. Tá? E daí tem vários insights, várias dicas que eu dou no meu curso de como corretamente marcar tudo isso. Como corretamente marcar tudo isso. Você vai marcar no semanal as áreas de valor, ou seja, as áreas de maior volume. E você vai marcar os nós, os nós de baixo volume também. Os nós de baixo volume também. E você já sabe o porquê, porque eu já expliquei. Se você está chegando agora e não... Ou você pulou os meus vídeos e não entende o que eu falei e veio só para o direto que aqui que é para a estratégia, você é ansioso, você não está comprometido com o aprendizado. Volta lá, veja tudo o que eu falei, porque você vai entender o porquê das coisas. O porquê das coisas. Tá bom? Mas não adianta falar, né? Tem gente que não adianta. Gente, tem dois tipos de pessoas do mundo. E eu sei porque eu sou um deles. Tem as pessoas que aprendem pelo amor. Por exemplo, de pessoas que já estudaram, que já aprenderam, que tiveram sucesso. E tem pessoas que aprendem pela dor. Sempre duvidam. Tem que pagar para ver. E gostam de sofrer. Qual o teu perfil? Bom, você sabe, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Não é? Que nem diz a música do Renato. Então, tá lá. Vamos lá. Vamos inserir aqui. Agora, vamos marcar as regiões de maior volume. De maior volume. O que eu faço no semanal? Eu tento marcar as regiões de maior volume justamente tentando abordar os nós de baixo volume. Eu tento marcar os dois. Eu sei que aqui, se eu marcar aqui, eu tenho que trabalhar a região de maior volume junto com regiões de maior toque. Maior toque. Tocou, 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 tocou. Então, nessa parte de cima, na marcação da região de maior volume nesse canal, tá ótimo. Vamos ver na parte de baixo. Tocou aqui, tocou aqui, respeitou, respeitou, respeitou aqui. Então, pronto. Marquei esta região do semanal na região do maior volume. Clica duas vezes. Clica duas vezes. Aí, o que eu faço? Aí, você coloca a cor que você quiser. A cor que você quiser. Eu gosto de colocar assim. Detalhe. Todas as marcações que você fizer no semanal, ponha a da mesma cor. Tanto das áreas de valor, como nos nós de baixo volume. E diferencie essas mesmas marcações do diário. Para você saber o nível de probabilidade, o nível de confiabilidade de cada área. O nível de confiabilidade de cada área. Tudo bem? O que eu faço? Eu tenho um gostinho aqui. Eu pinto as laterais com base na cor do fundo do meu gráfico. Deixa eu mostrar para você aqui. Aí, eu coloco o preenchimento. Eu vou preencher de cinza, para ficar claro para você. Vou preencher de cinza aqui. Está preenchido de cinza. Aplico. Pronto. Eu tenho aqui a identificação de uma grande área de valor. Esta região serve como suporte e resistência. O preço está aqui embaixo agora. Perceba. Se no futuro próximo, não precisa ser no mesmo dia. Eu estou fazendo uma marcação semanal. Ele volta para esta região. Eu sei que se ele voltar para esta região. Ele tem uma grande probabilidade de, no primeiro. No primeiro toque. Você quer aprender mais sobre isso? Está aqui. O link é na descrição da estratégia. O primeiro toque é mais importante. Existe uma grande possibilidade de pullback. De ele sentir esta região. Fazer o pullback. Que depois ele pode vir, romper ou pode trabalhar em cima. Mas o primeiro toque é o mais importante. Grave isso. O primeiro toque é o mais importante. Daí eu fiz isso. E agora eu vou fazendo as marcações. Aqui eu vou fazer ctrl-c, ctrl-v. Ctrl-c, ctrl-v. E vou simplesmente marcando. Marcando as minhas áreas de valor. Olha, qual o tamanho desse caixote da amplitude. Quem vai decidir é você. Depende do perfil de profile. Às vezes vai ficar muito largo esse caixote. Vai ser uma área muito grande. Você vai ter que selecionar. Você vai ter que filtrar melhor isso. Tá? Você vai ter que filtrar melhor isso. Aí aqui eu vou pegar aqui. Essa área. Perceba aqui no meu mouse. Olha aqui. Está vendo esse nó de baixo volume aqui? Esse nó aqui. Bem aqui. Eu vou pegar a base aqui. Botar no nó de baixo volume. Porque foi onde teve mais toque. Onde ele respeitou o nível de suporte e resistência. E vou marcar essa parte aqui de cima também. Ficou perfeito. Está marcado mais uma área de valor. Aí olha, mas aqui também teve. Sim, teve vários. Você não vai conseguir marcar tudo. A minha recomendação é que você não ponha muito um cavalado em cima do outro. Não ponha todos. Senão toda e qualquer área vai ser área de valor para você poder identificar. Pegue-se a peg nos maiores. Os mais visíveis. Os mais evidentes. Você não está procurando quantidade. Você está procurando qualidade de marcação. Qualidade na sua marcação. Aprenda isso. Aprenda isso. Qualidade na sua marcação. Aqui. Aqui. Deixa tudo bonitinho aqui para a gente. Que a gente merece. Aqui. Beleza. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Perceba que eu estou marcando só os principais. Eu não marco todos. Não tem por que marcar todos. Estou pegando aqui agora. Deixa eu ver. Isso. O preço do trabalho aqui. Vou dar o zoom para filtrar melhor. Bem certinho. Para deixar bem bonitinho aqui nesta região. Vamos ver aqui. Eu estou aqui marcando no gráfico de 5R. É mais ou menos esta região mesmo. Tudo bem. Aqui. Alinhando com o nó de baixo volume. Aqui. Um pouquinho mais para baixo. Para falar a verdade. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí. Pronto. Pronto. Aqui. Legal. E daí. Tenho aqui embaixo. E assim vai. Você vai fazendo várias marcações. Eu não vou marcar tudo. Porque o preço não chegou aqui embaixo ainda. O preço não. Opa. Perdão. Vamos, Prof. Te ajuda. O preço não chegou aqui embaixo ainda. Mas eu puder. Tem que marcar. Aqui. Tem mais uma marcação aqui. Ctrl C, Ctrl V. Eu não aguento. Agora eu vou marcar de maneira subjetiva. E também Ctrl C, Ctrl V. Sem avaliar muito. Até porque isso aqui é um vidro educacional. Mais ou menos aqui. Eu tenho a POC. Legal. Fez as suas marcações. As suas áreas de valor. Agora no semanal. Você vai marcar os seus nós de baixo volume. Agora marca os nós de baixo volume. E você já sabe por quê. Você já sabe por quê. Eu já expliquei. Mesma sistematização. Traça uma linha. Pinta da mesma cor do canal do semanal. Para você saber que é o semanal. Escolhe uma cor qualquer. Como eu pintei de cinza. Eu vou deixar cinza aqui também. Vou deixar um tracejado cinza. Beleza. Apliquei. Está aqui. Vou marcar os nós de baixo volume. Onde tiveram mais toque. Onde serviu de suporte e resistência. Olha aqui o nó de baixo volume. Vamos ver aqui. Quantos toques ele teve aqui. Vamos ver aqui outro toque. Acho melhor para você. Defendeu aqui. Defendeu aqui. Defendeu aqui. Defendeu aqui. E está uma distância equânime legal aqui. Entre essas duas áreas de valor. Marca esse nó de baixo volume. Vai fazendo esse mesmo trabalho. Ctrl C, Ctrl V. Marca os seus nós de baixo volume. Olha outro nó de baixo volume aqui. Olha aqui no futuro. Olha meu mouse aqui. Defendeu. Defendeu. Suporte, suporte, resistência. Marca esse nó. Marca esse nó. Você já sabe o que é o nó. Tá? Aí você vai marcando os seus nós no semanal. No semanal. É a recomendação que eu dou. Seja caprichoso. Seja detalhista. Mas não ponha muita coisa. Ponha aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente é forte. Onde você sabe que existe a probabilidade. Aquilo que marcou mais. Aquilo que realmente se destaca. É isso que você tem que fazer. Filtrar. Filtrar. Não marque qualquer coisa. Qualquer nó. Só os mais fortes. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Marquei esses dois aqui. Legal. Poderia marcar outros. Nós temos aqui agora. Dois nós de baixo volume no semanal. E três ou quatro marcações nesta região. Nesta região. Deixa eu ver se tem mais algum nó importante. Que eu possa vir a marcar com vocês. Para identificar aqui em cima. Regiões de máximas e mínimas. É importante também. Aqui. Regiões de máximas e mínimas. Mais ou menos aqui. Deixa eu puxar aqui. Onde ele sentiu a resistência. Está um pouco próximo? Está um pouco próximo. Aqui. Mas está sistematizado. Se ele passar aqui. Eu sei que ele tem que buscar aqui novamente. Tá? Vamos ver aqui. Não está encavalado ainda. Porque eu estou em uma visão semanal aqui. Quando aproximar. Você vai ver que não está tão encavalado assim. Aqui no meio. Eu tenho esta região. Que é uma região forte. Tem marcado aqui. É isso. Não tem muito mais o que marcar. Poder aí. Se começar a procurar muita coisa aqui. Vou achar pelo em ovo. Tá? Ou talvez mais uma marcação aqui. Só um minutinho. Ctrl C. Ctrl V. Que eu acabei de bater o olho aqui. Vídeos da internet. A gente acaba sendo um pouco rápido. Esta marcação aqui. Este nó de baixo volume. E aqui. Deixa eu ver. Mais ou menos aqui. Pronto. Aqui. Isso. Aqui. Pronto. Agora você vai. Aplica no Volume Profile o diário. Volta aqui no semanal. Coloca diário. Aplica. Ok. Agora você tem o diário. E daí. O que legal. Você vai marcar no diário. Você vai começar a ver as confluências. Olha só. Neste dia. A confluência com o semanal. Esta é uma marcação semanal. E olha no diário a confluência. Realmente você vê. Que o preço tende a trabalhar. Numa escala majoritária. Numa escala temporal maior. Semanal. Em determinadas áreas de valor. Que essas regiões. São regiões importantes. De tomada de decisão. Regiões importantes. De tomada de decisão. Aí olha. Mas ficou muito longe. Para uma visão scalp. Day trade. Não tem condições. Sim. Às vezes está muito longe. Às vezes não tem condições. Mas são regiões ótimas. Mas eu vou te ensinar. O pulo do gato agora. Aí você faz esse mesmo trabalho. No diário. Não vou ensinar a fazer. Vocês já sabem fazer. Detalhe. 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 O que você tem que fazer. O que eu recomendo. É que você marque a POC. A POC. Dessa última semana. Que é essa linha vermelha. Pega uma linha diferente. Uma linha diferente. Para você saber. O que é a POC. E marque as POCs. Os pontos de controle. As POCs. Que é justamente. As regiões de maior volume. É importante. Eu vou colocar aqui. Por exemplo. A aparência. Vou colocar aqui. Uma cor que eu geralmente coloco. Para a marcação da POC. Verde oliva. Marca a POC do diário. Marquei aqui. Ctrl C. Ctrl V. Puxa aqui. Marque as POCs. De pelo menos. 2, 3 dias antes. Antes do preço atual. Antes do preço atual. Outra POC aqui. Ctrl V. Marque as suas POCs. Pronto. Agora você tem. Dentro de uma distribuição. De volume semanal. Todas as áreas de valor. E nós. De baixo volume. Que realmente importam. Que são. Zonas saudáveis. De alta probabilidade. De pullback. Caso o preço. Venha testar. Para essa região. No primeiro toque. Entre outras características. Que eu não estou comentando com você. Aqui. Nesta aula. Que está no meu curso. Tudo bem? Que está no curso da estratégia. Bom Oliver. Legal cara. Que trabalho detalhado. Ficou ótimo. Agora eu vou tirar. Posso até tirar. Se eu quiser. Eu posso até tirar. Lembre-se de fazer as suas marcações diárias. Você pode fazer as suas marcações diárias. Aqui também. Se você quiser. Se você quiser. Aí você pode até tirar o volume profile daqui. Tiramos. Remover indicador. Remover indicador. Tá. Aí. Dentro do intraday. Você marcou. Agora. As suas áreas de valor. Semanal. Você sabe que são. Aí o que que acontece. No próximo dia. No próximo dia. Quando tiver a abertura do leilão. Você sabe. Que o preço está aqui embaixo. Se ele vem testar. Nessa região. No primeiro toque. Ele tende a fazer um pullback. Se ele vem testar. Essas regiões. Aqui embaixo. No primeiro toque. Ele tende a fazer um pullback. Tá. É nesse sentido. Que você. Vai. Treinar. Você vai. Fazer as suas apostas. Nestas regiões. Legal. Olha. Bonito. Legal. Interessante. Não sabia. E acredite gente. É que se você tem que treinar. Isso aqui na sua casa. Você tem que masterizar isso. Mas isso aqui. É o melhor setup. Que você pode ter. De suporte e resistência. No seu gráfico. Acredite. Não existe nada. Melhor do que isso. Não existe. Eu já estudei. Vários outros. Já coloquei. Olha. O Fibon. Não existe nada melhor do que isso. Porque isso tem a ver com a distribuição de volume. É muito acertivo. E toda aquela teoria que eu expliquei para você. Tudo bem? Tranquilo. Uma vez que você montou o seu GPS. Que você montou as suas áreas de valor. Seus nós de baixo e alto volume. Agora que vai acontecer a mágica. É agora que a gente vai mostrar para você. A funcionalidade nova do Profit. Está dentro daqueles três setups. Setups de lateralização. Setups de tendência. E setups de rejeição. Aí olha. Você está mostrando um renco para mim. Não importa se é renco. Se é candle. O que for. Pode ser o que for. Você quer fazer por exemplo com candles. Vamos fazer com candles. Sejamos democráticos. Um minuto. Um minuto. Deixa o Profit carregar aqui. Um minuto. Eu estou com os indicadores proprietários aqui. Que a gente está desenvolvendo. É pesado. Muita coisa. Então aqui. Deixa o Profit carregar. E agora. Vamos pegar um dia qualquer. O início do dia. Vamos pegar o início de um dia. O início do dia. E eu vou fazer isso com vocês. Eu vou fazer isso com vocês. Eu vou pegar aqui. Vou fazer a marcação do início do dia. Para você saber. Aqui mais ou menos. Aqui mais ou menos. Vamos para CTRL Z. Fiz errado aqui. Vamos pegar esta marcação. Deste dia aqui. Dia 17. Eu vou fazer o estudo do dia 8 de maio. Dia 8 de maio. De 2020. Está bom. Está aqui. Estou fazendo o estudo. É mais ou menos aqui. A abertura do mercado. Estou fazendo esta linha aqui. Só para você saber. Que a gente vai olhar de lá para cá. O que a gente vai fazer agora. Com esta estratégia. Você já tem as linhas marcadas. Dos dias anteriores. Você já tem a linha marcada. Dos dias anteriores. Deixa agora. Eu te mostrar o pulo do gato. Uma função nova do Profit. Que tem muita interpretação legal com ela. Dentro dessa estratégia. Que eu vou passar para você. E também para quem faz análise de fluxo. Que eu vou estar ensinando futuramente. Aqui no canal do YouTube. Também. Mas eu quero mostrar para vocês. Teve abertura do mercado aqui. Tudo bem? Muito intuitivo. Com gap. Tranquilo. E ele abriu justamente aqui. Em duas zonas de rejeição de preço. Vamos ver como é que vai ser o caminhar do mercado. Eu sei que aqui é um possível nível de suporte. E eu sei que aqui embaixo. Eu sei que aqui embaixo. É um possível nível de resistência. E aqui essas linhas também servem como suporte e resistência. Tá bom? Tranquilo. Vamos candle a candle. Estou no gráfico de um minuto. Pode ser renco. Pode ser gráfico simples. O que você quiser. Tá? Olha lá. Ele veio fazer. Ele veio testar. Ele veio testar esta região. E perceba aqui. Se você já valida esta região. Com o histórico recente do passado do preço. Com uma região de resistência. Você sabe que você está pensando em vendas aqui. E se você trabalha com candles. Você já teria de repente. Teria de repente. Uma possibilidade de venda. Mas ainda a gente não passou. Não traçamos o profile de maneira segmentada. Que é o cerne da nossa abordagem. Tá bom? Vamos lá. Agora ele veio testar. Olha lá. Mais uma vez. Essa região. Perceba. Olha. Como é que você sabia? Perceba como essa região. É uma região forte de suporte. E se você já tem ela marcada no seu semanal. Você sabe que no primeiro. No primeiro toque. No primeiro toque. Na primeira aproximação. É chance de trade. É sempre o primeiro toque. É chance real de trade. E não se engane meu amigo. Isso aqui é 10, 12 pontos no dólar. É dinheiro. É dinheiro. Tá? Eu não vou falar sobre gatilhos de entrada. Agora você percebe o seguinte. São 9 e 8 da manhã. O preço deu uma subida. Ele está dando uma lateralizada. Agora que vai começar a brincadeira. Dentro desta região. Onde será que está a maior distribuição de volume? Vamos esperar ela trabalhar um pouco mais. O preço está lateralizando. Opa. O preço lateralizou. Perceba. O preço lateralizou. Se o preço cai. Se o preço cai. E ele tente voltar para essa lateralização. Ele pode parar aonde? Aonde que dentro desta lateralização existe a maior possibilidade, se houver o pullback, de o preço voltar e respeitar. Aonde é a POC desta região. E agora, meu amigo, minha amiga trader, tem uma funcionalidade muito simples. Deixa eu tirar o footprint aqui do Profit. Propriedades. Está atrapalhando. Estou dando zoom aqui. Está atrapalhando. Só um minutinho. Aqui, deixa eu deixar footprint, tape reading. Deixar compacto. Agora, qual que é a ferramenta do Profit que vai proporcionar que você faça toda esta estratégia? Você vai clicar com o seu botão direito. Clica com o seu botão direito e arrasta. Olha aqui que está aparecendo. Segura o botão direito e arrasta. Seleciona a área temporal do caixote que você está analisando. Solta. Ele vai te dar opções aqui. Olha aqui. Essas são funcionalidades novas do Profit. Dentre essas opções, tem outras. Eu vou fazer outras aulas. Você tem a possibilidade de plotar o volume profile só desta região. Do retrato da distribuição de volume desta região. Olha só para quem trabalha com o tape reading. O volume profile ou o volume at price. Vamos trazer o primeiro volume profile. Puxa o volume profile aqui. Olha o que aconteceu, meu amigo, minha amiga trader. Ele fez a distribuição do volume aonde? Dentro do caixote de acumulação. Dentro do caixote de acumulação. Perceba, perceba. E aí, com base nesta interpretação, é a mesma interpretação que você faz no diário. Dentro desta distribuição, dentro deste caixote de acumulação, o maior volume dispensado, por enquanto, é aqui. É aqui. Essa é a nossa POC. E se o preço rompe, ele tende a voltar para esta região, ele tende primeiramente a sentir aqui, nesta região. Aí você pode até marcar aqui, se você quiser, dentro do intraday, você vai fazendo as suas marcações. Você vê, olha, tem um nó de baixo volume aqui. Eu vou marcar esta região aqui da POC aqui, com uma região. Eu vou pintar de outra cor, para ficar fácil, para você identificar, tá? Com uma região de alta probabilidade de pullback, em virtude deste caixote de acumulação, no período diário. 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 Vou marcar uma cor qualquer aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui a cor do fundo do gráfico, só um minutinho automático. Customizar. Aqui, aqui. E preenchimento. Vou colocar um preenchimento de cor. Como é diário, vou colocar um azulzinho claro aqui. Aplicar, tá? Eu sei que agora, aqui, é suporte ou resistência. Se o preço cai e volta, ele tende a parar aonde? Primeiramente, nesta região. Por que? Nesta região eu tenho um nó de baixo volume e eu tenho, eu tenho aqui, a distribuição majoritária deste caixote de acumulação. E se ele passa dessa região, aonde que é o próximo nível? Onde é o próximo objetivo do preço? Que ele pode sofrer o pullback no caixote de cima. É assim que a gente faz. Então, eu vou pensar primeiro em trades de venda aqui. Até porque eu estou numa tendência majoritária de EPEM. Olha, eu estou numa tendência majoritária de baixa. Tudo bem? E se ele volta nessa região, eu penso em fazer o quê? Vendas aqui. E se ele perde aqui, eu penso em fazer vendas aqui. Daí vai questão de disciplina, gatilhos de entrada e outras confluências de price action que eu não vou falar aqui. Então, essa funcionalidade do profit, de traçar o profile de maneira segmentada, é fantástica. Você pode fazer isso sempre que você tiver aqueles três setups que eu falei. Sempre que você tiver os três setups que eu falei. Detalhe, ele só plota uma de cada vez. Se você puxar outro caixote aqui, ele não vai puxar outro profile. Ele não puxa. Ele só puxa um profile de cada vez. Então, você puxou o profile aqui, marcou. Tem que deletar. E puxa. Segura com o botão direito. Arrasta na região que você quer estudar e solta o profile de volta nesta região. Solta o profile nesta região. E daí ele vai mostrar para você que exatamente aqui é a POC desta acumulação do final do dia anterior. E aqui existe uma grande probabilidade que se o preço passar desta região de acumulação do semanal, ele tende a buscar esta região aqui como objetivo e tende a fazer o pullback nesta região. Então, você consegue filtrar uma visão intraday dentro daqueles três perfis que eu passei para você. De caixote de acumulação lateral. De pernadas de tendência e também, e também de rejeições de preço. Essa estratégia. E digo mais. Olha que legal para quem faz fluxo. Para quem faz fluxo. Nós estamos acostumados, para quem faz fluxo, usar o profile, o VAP, o Volume at Price, no diário, nos cinco minutos e em trinta minutos em escalas temporais. Certo? Você não precisa mais ficar preso em uma escala temporal. Você pode escolher, por exemplo, esta região e identificar através do profile. Você não quer traçar o profile dentro do gráfico como está aqui. Às vezes você não quer traçar o profile dentro do gráfico como está aqui. Deixa eu marcar esta região aqui. Você não quer marcar o profile dentro do gráfico como está aqui. Aí você marca e você tira. Você tira. Você faz uma faixa, você marca uma linha, o jeito que você quiser. Você tira ele. Simplesmente tira. Excluir. Remover o indicador. Profile automático. Remove. E está marcado. Você está entendendo? Os possíveis níveis de suporte, os melhores níveis de suporte e resistência do preço. Com base naqueles três perfis. Setups de acumulação lateral, setups de tendência e setups de rejeição. Lembre-se que eu vou falar. Cada nova acumulação. Cada nova pernada significativa de alta ou de baixa. E cada rejeição merece um profile. Merece um profile para você saber no olho do mosquito como foi a distribuição do volume dentro destas regiões. Para que se o preço volta aqui, ele só pode, pode, não quer dizer que ele vai, mas ele pode sofrer um pullback, alguma coisa nesse sentido. Vamos ver aqui. O preço foi embora. O que ele tende a buscar? Ele tende a buscar aqui. Ele tende a buscar aqui. Ele rompeu. Voltou. Vamos ver. Forte pernada de baixa. Onde que ele tende a parar? Onde que é a nossa próxima marcação? Ele não respeitou aqui. Ele rompeu, voltou, respeitou, testou para o baixo. Onde que ele tende a parar? Nossa, Oliver, cara, ele tende a parar justamente aqui, nesse caixote, aqui de baixo, olha. É aqui que ele tende a parar. O primeiro toque é mais importante. Você quer, mas Oliver, cara, esta região aqui é muito ampla. Eu não tenho cacife. Eu trabalho com day trade. O meu stop financeiro é curto. Eu não aguento defender, entrar em uma região de 11, 12 pontos do dólar, uma oscilação muito grande. Aí você precisa ter conceitos básicos de price action, leitura de candlestick, ou fluxo de ordens, para identificar o seu gatilho de entrada. Mas, mas, vou te dar um insight. Vou te dar um insight, tá? Vou te dar um insight aqui, ó. Você espera o preço chegar aqui. E daí você vai trabalhando. Olha aqui, ó. Não chegou. Olha lá. Testou. Aonde que ele testou? Quem trabalha com o candlestick sabe que este grande pavio aqui representa que esta barra já foi totalmente vendedora. Ela chegou nesta região. Houve alguma coisa aqui que rejeitou o preço. O preço voltou rapidamente. O que isso quer dizer o quê? Que se isso aqui é uma região de suporte, houve a defesa. E essa defesa foi ativa, foi agressiva por parte dos compradores. A barra do volume financeiro, neste candle, mostra que o volume subiu nesta barra. Porque houve, apareceu alguém aqui brigando com os vendedores. Aqui é suporte. Aqui você pensa em comprar. Comprar. Mesmo o preço vindo de uma tendência majoritária de... Baixa, meu amigo, minha amiga trader. Aprenda isso. Aprenda isso. Agora, preste atenção. Você já marcou aqui, ó, esta região com uma região de volume alto, certo? De grande probabilidade de trade. Está marcado. Vou deixar uma linha aqui, tá, gente? Vou deixar uma linha aqui qualquer. Não estou sendo tão caprichoso assim. Está tendo uma linha aqui. Você sabe que aqui é a POC de acumulação. Cada nova pernada de baixa merece um novo profile. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você já está tendo chance de comprar aqui. Mas antes de comprar aqui, vamos ver se ele vai defender. Tá? Aí tem gatilhos de entrada. Olha o que está acontecendo. Quem trabalha com candles vai começar a pensar. Cara, ele mostrou um grande pavio aqui. Ele deixou um dogezinho aqui. E está começando a ter um padrão de reversão aqui, ó. Aqui é sinal de compra para muita gente que trabalha com candles. Aqui é sinal de compra para muita gente que trabalha com candles. E você tem a probabilidade realmente de comprar aqui. Agora eu te pergunto. Com base, com base nas marcações. Aqui você pode comprar já, tá? Com base nas marcações. Pode ser estopado? Pode. Eu não te dou certeza de nada. Mas com base nas marcações. Você sabe que ele tende a parar aqui. Ou nesta região. Ou nesta região. Cada nova pernada de baixa merece um profile segmentado. Ele está querendo fazer uma retração. Aonde dar-se-á essa retração? Aonde é possível maior retração? Aqui, setup de tendência. Setup número 2. A pernada caiu. Entrou em tendência. Você vai fazer o quê? Vai pegar o botão direito. Aonde que deu o início? O início dessa queda. O início do rompimento. O rompimento se deu aqui, ó. Puxa o profile aqui. Solta. Marca o profile nesta região. Olha a distribuição do volume nesta região. Olha a distribuição do volume nesta região. Digo mais. Vou dar um insight muito legal para você aqui. Se você quiser. Confluência. Puxa a fibonácea aqui, ó. Puxa o fibo nesta marcação. A gente sabe que quem trabalha com fibo, a região de 50% e meia, 1.8% é a região de maior chance de retração. E você está vendo que justamente nesta região aqui, ó. Tem uma concentração de volume aqui. E eu tenho outra concentração de volume aqui. É assim que nós vamos trabalhando. É assim que nós vamos... Perdão. Aqui. É assim que nós vamos trabalhando. Tudo bem? Cada nova pernada merece um novo profile segmentado. E daí vamos ver. Olha lá. Olha lá. Olha o que aconteceu. Lembra do primeiro toque? Aqui não era a região de maior volume do profile da pernada. Aqui não era a região de maior volume do profile da pernada. Perceba. Olha aqui, ó. Continuação da tendência de baixa. Aí, Oliver. Deu trade aqui, gente. Deu trade. Se você ver... Se você... Esta região aqui. Se você compra já nesta região. Aqui não parece. É que eu estou com gráfico temporal. Mas daqui até aqui foram 20 pontos no dólar. 20 pontos no dólar. Aqui é região de compra. De alta probabilidade de compra. E daí você mensurou no pullback da pernada. Mais uma vez. Você mensurou no pullback da pernada. Onde estava o seu profile. E que região é esta aqui, ó. Que eu marquei, ó. Olha aqui, ó. Que região que esta aqui é a região da POC? É a região de maior volume. Aonde que ele fez a retração de maior volume? Aonde que ele fez a retração de maior volume? Justamente... A retração. Justamente na região da POC. Aí você vê ele fazendo a retração aqui. Você puxa o Fibo. Você puxa o Fibo. Dessa mínima até o começo lá. Você vê que ele está na região de 38% e 50% de Fibo. E ainda como se não bastasse. E ainda como se não bastasse. Ele está nessa região de Fibonacci. Você está numa tendência majoritária forte de baixa. Você quer entrar a favor da tendência. E ele está deixando o pullback em cima da região de maior volume. Desta pernada segmentada. Setup de tendência. Cada nova pernada merece um novo profile. Para você identificar na distribuição do volume. Aonde existem as maiores regiões de pullback. Aonde existem as maiores regiões de pullback. Aprenda. Aqui era vendar. Eu sei que parece loucura isso. Mas se você treinar isso na sua casa. Você vai ver como isso é poderoso. Você vai ver como isso é poderoso. E para quem faz fluxo. Não precisa mais ficar preso. Vou mostrar mais uma funcionalidade aqui. Para quem faz fluxo. Não precisa ficar mais preso. Para quem faz escalas temporais. De VAP. De Volume at Price. Você pode traçar o VAP aqui também. De maneira separada. Deixa eu puxar aqui para o ladinho. E olha o que eu vou fazer. Vou fazer a mesma coisa. Que ferramenta legal. Vou pegar o rompimento. Breakout. E o final dessa pernada. Antes da retração. E agora. Eu vou puxar o Volume at Price. O Volume at Price. Puxei o Volume at Price. E olha o que aconteceu aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Ele me dá uma foto estática do passado. Na distribuição do preço. Nesta região. Na região que eu puxei. E eu sei exatamente. Com base nesta região. Agora. Você pode ver no gráfico. Você pode ver aqui. Eu sei exatamente. Com base nesta região. Onde houve a maior distribuição de volume. E aqui. Vamos ver no gráfico. Ele defendeu justamente aqui. Na região. Nesta região aqui. Nesta região. Do 8.5. Você está vendo. 8.5. 8.4. Aqui. 8.5. 8.4. Que era a nossa POC. Correto? Aí você vem aqui. Para quem faz fluxo. Na região do profile. Você às vezes não quer traçar aqui. Você quer traçar um profile fixo. Porque aí o preço vai começar a trabalhar aqui. Mas ele não acumula mais. Na próxima aula. Eu vou fazer mais um vídeo. Você vai ver o preço trabalhando aqui. Mas ele não vai acumular mais aqui. Porque esta aqui. É uma foto do passado. Da pernada que você marcou. Nesta escala temporal. E daí você sabe. Que na região do 8.5. 8.4. Olha o que tem na região do 8.5. 8.4. Aqui. Olha o meu mouse. 8.5. 8.4. A região de maior volume. A POC está exatamente no 2. Aqui. No 8.2. Foi aqui que ele defendeu. Quem trabalha com profile. Trabalhando teorias de caixote de acumulação. Para validar níveis de suporte e resistência. É isso que nós estamos fazendo. De maneira segmentada. Dentro das pernadas. E esse foi o setup número 2. Setup número 1. Acumulação. O preço não voltou nesta região. Mas se tivesse voltado. Nós teríamos marcado a POC. É aqui que ele tende a fazer. A retração. Setup número 2. Setup de tendência. Ele defendeu nesta região. Marcado anteriormente por mim. Chance de trade. Ele voltou e fez o pullback aqui. Justamente na POC. Para a continuação da tendência de baixa. Chance de trade. Aprenda. Aprenda. Vamos ver mais um pouquinho. Só para terminar essa aula. Aí ele foi. Ele sentiu justamente nesta região. Defendeu. Olha como esta região. É uma região forte. De resistência. Perceba. Aí ele volta a testar. Ele volta a testar. Lembra que nós marcamos aonde a nossa POC. Mais ou menos aqui tinha uma POC. Mais ou menos aqui tinha uma POC. Desse cachote de acumulação. Ele rompeu a POC aqui agora. Já tinha uma POC aqui. Ele rompeu. Tá. E agora vamos ver. Olha lá. Aonde é que ele veio defender. Parece brincadeira. Parece mágica do capeta. Desculpa a brincadeira. Mas o que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é o nó de baixo volume. Que eu trouxe lá. Lá do semanal. Lá do semanal. E eu sei que é um nível importante de suporte e resistência. Um nível importante de suporte e resistência. Detalhes. Padrões de price action. Uma vez rompido o suporte. Ele vira resistência. A abertura do mercado se deu aqui. Nesse nível. Ele rompeu. E ele veio testar pela primeira vez esta região. Aqui era suporte. Virou resistência. Chance de venda. Price action na veia. Eu não vou ensinar isso para você. Porque é assertivo. É assertivo. Tá? Aí vamos continuar. Agora ele fez uma nova pernada de alta. Ele fez uma nova pernada de alta. Tá? Você quer puxar o profile aqui? Puxa. Vai brincando na sua casa com isso. Com o botão direito. Você pode puxar o profile aqui. Nesta região. O profile desta maneira. Ou você... Se você quiser. Você trabalha com fluxo. Não precisa mais ficar preso. Peso escalas temporais. Puxa aqui o volume at price desta região. Puxa o volume at price desta região. E veja como se deu. Para você que acompanha fluxo. Às vezes você não gosta de gráfico. Veja como se deu a distribuição do volume. Nesta escala. Nesta pernada aqui. Identifique a sua POC. Com base no volume at price desta foto. Desta pernada de alta. Desta retração. Tudo bem? E assim que a gente vai fazendo. Olha a coisa. Olha gente. Eu fico com o pasmo como funciona. Olha aonde justamente. Olha aonde justamente. Ele retraiu. Ele defendeu. Que linha vermelha. Que é essa aqui. Que linha mágica. É essa aqui. Essa aqui é a POC. A POC do que? Deste período. Desta pernada de alta. Desta sessão. De alta. É aqui que teve a maior distribuição de volume. Ele veio. Sentiu a resistência. Ele sentiu o suporte. E foi. Olha aqui. Quanta chance legal de trade. É nessas regiões que você faz a sua aposta. Não é em outras. É aqui as regiões de trade location. São aqui as melhores regiões de trade location. Sempre procurando aqueles três cenários. Acumulações laterais. Setup de tendência. Setup de rejeição. E setup de rejeição. Tá. Vamos ver mais um pouquinho. Está ficando muito longa. Olha lá. Olha lá. Onde que... O que linha amarela é que é essa aqui? Que linha amarela é que é essa aqui? É a POC desse caixote de acumulação. Você lembra? E aqui é o nó de baixo volume. Aqui nessa região tem um suporte forte. E a tendência majoritária... A tendência majoritária é de baixa. A tendência majoritária é de baixa. Tá. Você procura por compras ou vendas aqui, meu amigo. Minha amiga trader nesta região. Você procura por compras ou vendas. Então vamos lá. Olha lá. Como ele está tendo dificuldade de passar. Você já teve chance de trade aqui. Aqui já te deu uma chance de trade. Olha a formação desse pequeno doji. Para quem trabalha com candles. Olha a formação desse pequeno doji na escala temporal de 1 minuto. Aqui grande possibilidade de venda. Aqui é resistência. Aqui é resistência. Venda. Aqui. Aqui é dinheiro. 15 pontos no dólar. 14 pontos no dólar no minuto. Aqui é venda. Tá. Setup. Daí se você não lembra. Você não marcou. Não tem problema. Não tem problema. Que nem eu falei. Puxa. Puxa o profile. Botão direito. Arrasta. Aqui na acumulação. Setup número 1. Acumulação de volume. Marca aqui. O teu profile. Aqui. Tá aqui. Aqui. Nó de volume. Olha aqui a POC. É esta região aqui que ele vai brigar. Olha. No olho do. Olha que fantástico. Olha aqui. No olho do mosquito. No olho do mosquito. Nossa Oliver do céu. Cara. Como é assertivo. Gente. É muito. É assustadoramente assertivo. Basta você ter disciplina. Disciplina para fazer leitura de candle. Padrões de price action. Ou para quem faz leitura de fluxo. Nestas regiões. Identificar o gatilho de entrada. É gain. É aqui que está a probabilidade. De você colocar o seu dinheiro no bolso. Tudo bem? Vamos ver se eu acho um padrão de rejeição aqui. Vamos ver se eu acho um padrão de rejeição. E é isso que eu estou vendendo para você. É este poder analítico. De maneira mastigada. Não é só isso. Tem mais coisa? Tem. Tem mais coisa. Eu estou cobrando 250 reais. Por uma baita estratégia de suporte e resistência. E eu não escolhi o gráfico aqui. Você viu eu montando aqui. Escolhi o dia. E eu estou fazendo o dia com você. Nós estamos aqui. Uma hora de pregão. Já tivemos várias possibilidades reais de trade. Em zonas saudáveis. Seguras. De grande probabilidade de trade. Tá? É isso que eu estou propondo para você. Um poder analítico. Uma estratégia objetiva. Com base em sinais de alta probabilidade. Usando o volume. Na identificação do rastro. Do dinheiro esperto. Do mastman. Numa visão no intraday. Através de três setups pré-formatados. Lateralizações. Setups de tendência. E setups de rejeição. Para poder identificar. A maior chance. A maior região. Onde o pullback pode acontecer. E olhe como isso é poderoso. Olhe como isso é poderoso. Tudo bem? Vamos ver agora. 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 Ele lateralizou. Lembra que eu falei do primeiro toque. Ele veio testar de volta. Não é o primeiro toque. E ele está vindo testar a primeira vez. O que é aqui? E talvez. Ele venha testar a primeira vez. Que região que é essa? Essa aqui é resistência. Vamos fazer o intraday com você. Não chegou. Ele lateralizou. Agora. Ele lateralizou. Ele fez um novo caixote de acumulação. Se o preço vai embora. Desce. Ou sobe. E ele volta a testar essa região. O que você faz? Setup número um. Puxa o profile marca POC desta região. Vamos ver. Aqui. Vamos ver se ele vai embora. Lateralizou. Está vendo? Ele foi embora. Foi embora. Agora. O que você vai fazer? Tem uma palavra. Quando eu morei no Paraguai. Os caras me chamavam de Caetujá. Caetujá. Tupiguarni. Que chama-se macaco velho. Você tem que ser macaco velho. Meu amigo. Minha amiga treina. Eu sou tão velho assim. Está bom? Você é macaco velho. Você é Caetujá. Já do mercado financeiro. Você é esperto. O que você faz? Eu estou ensinando para você. Puxa o setup número um. Profile. Joga o profile de maneira segmentada. Aqui. Joga o profile de maneira segmentada. Aqui. Veja a distribuição do volume. Identifica a POC. Traça um canalzinho aqui. Marcando a POC. E um pouquinho a outra região de grande volume. Aqui. Se o preço volta nessa região. É aqui. Que ele tende a fazer o pullback. E aqui é resistência. Aqui você vende. Até porque. A tendência majoritária é de baixa. É assim que a gente faz. Setup número um. Tá. Agora o preço engatou uma tendência de baixa. Ele vai vir testar mais uma vez essa região. Essa região aqui. Ela é. Suporte. Se a gente aparecer uma fraqueza nessa retração de baixa. A gente compra. A gente compra. Tá. Agora. Você poderia ter comprado aqui. Ia ficar no 0x0. Lenga-lenga. Ele tá vindo pra romper. Ele não tá querendo voltar mais. Setup número dois. Tendência. O preço caiu. O preço caiu. Merece o novo profile. Setup de tendência. Olha que ilegal. Visão intraday. Detalhe. O que você pode fazer pra melhorar tudo isso? Tá vendo aqui ó. Botão direito. Volume profile. Clica aqui ó. Você não vai inserir indicador. Você não. Ele não consegue. Quando você tem um. Pra que você plot. O profile de maneira segmentada. Assim. Você não pode ter o profile plotado de maneira diária. Aqui no gráfico. Dentro do gráfico. Mas você pode ter. E deve. Ter o profile plotado de maneira diária. Aqui ó. Na lateral direita do gráfico. O profit tem a função de plotar o profile também. Na lateral direita do gráfico. E daí você consegue trabalhar com o profile diário. Aqui na lateral direita do gráfico. Com o seu profit ajudar. E também o profile segmentado. Você tem as duas visões. Você tem a visão diária. Que ele não tá carregando aqui. Maldito. Tá. Perdão. Ele não tá carregando. Deixa eu tirar aqui. Remover. Vamos ver se ele vai tirar aqui. Agora eu. Agora eu fiquei. Excluir. 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 Vamos tentar colocar de volta. Ó. Ele deveria carregar aqui o profile. Aqui ó. Ele não tá carregando. Mas. Você vai ter o profile diário do lado direito. E você vai ter o profile segmentado. Aqui. E você vai ter as suas marcações semanais. Olha que legal. Olha que legal. Vou ver se eu acho um setup. O terceiro setup aqui. Que é o setup de rejeição. Olha só. Ele rompeu esta região. Aonde que ele veio testar. Que linha que é esta aqui. Meu amigo. Minha amiga trader. Olha e ver. É assustadoramente. Assertivo. Sim. É. Essa linha aqui. É a Valuate Off. É a POC do dia anterior. Que nós marcamos com você. Que eu já tirei o profile. É a POC. Então a gente vai vendo aqui. Tá. A gente vai olhando tudo isso. Vamos ver aqui ó. E daí ele vem. Olha onde ele briga. Tá. Onde onde ele briga. E daí ele está tentando trabalhar. Olha só. Ele rompeu toda esta região. Ele fez uma grande pernada de baixo. Tá. Ele vai. Ele tende. Ele tende a buscar aqui agora. E defender nesta região. Aqui você compra mesmo contra a tendência. É uma jantar de alta. Porque aqui. É o nó de baixo volume. De 2, 1. Ou ele passa direto deste nó. E vai buscar lá embaixo. Ou ele defender. Ou ele defender. Tudo bem. Tá. Aí agora vamos ver. Olha lá. Olha lá. Ele veio buscar o nó. O que que está acontecendo no primeiro toque? O que que aconteceu no primeiro toque? E eu busquei esse nó. Esse nó é semanal. Ele está vindo lá de trás. Oliver. Não é possível. Eu não estou acreditando. Você escolheu o gráfico. Não é possível. Amigo. Eu não estou aqui para te enganar. Monte este setup. Estude isso da maneira que eu estou te falando na sua casa. Se quiser. Melhor. Compre essa estratégia. Estude. Independente do trade system. Ou do setup que você usa. Isso pode casar com a estratégia que for que você usa. Isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar. Agora perceba. O preço está querendo fazer o pullback. Seja macaco velho. Aonde começou a retração desta pernada? Cada nova pernada merece um novo profile. Puxa o profile aqui. Puxa o profile aqui. Solta ele. Aonde que estão? Duas possibilidades de rejeição. Eu tenho um grande volume aqui. Que é justamente a minha poque. E eu tenho outra possibilidade de rejeição forte aqui. Aqui. Eu tenho a poque aqui desta pernada. E eu tenho a poque do dia anterior passando por aqui. Esta região aqui é suporte agora. Em relação a esta pernada. Vamos ver. Vamos ver. Outra coisa. Quer melhorar ainda mais? Trabalhe com esse rejeição de price action. Ó. Fibonacci. Olha aqui ó. Fibonacci. Região de 61,50%. Aqui. Tá. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Passou. Ele não respeitou. Funciona 100% das vezes? É claro que não. Não existe milagre. Mas. Entre tudo. Todavia. Aonde que ele está entrando. Aonde que ele está entrando. Ele está entrando na. No caixote de acumulação. Da semana. O caixote de acumulação da semana. Ele é muito mais forte. Do que simplesmente a distribuição de volume de uma pernada. Você concorda? Então você está procurando sinais agora dentro do caixote de acumulação da semana. Você quer saber como pode melhorar isso? Pega a setup número 1. Setup número 1. Está ficando muito longa essa aula. Setup número 1. Puxa o profile. Puxa o profile aqui. Nesta zona de acumulação. Desta distribuição aqui. Aqui. Porque é onde o preço veio testar. Identifique. Então. Puxa o profile nesta região. Aqui ó. Acumulação recente. Acumulação recente. Setup número 1. Solta o profile aqui. Vamos ver. Aqui mais ou menos. Aqui ó. Agora você sabe que nesta distribuição aqui. O maior. A POC aqui. A maior chance. De ele brigar é aqui. Vai ser exatamente aqui. Eu não sei. Mas a maior probabilidade é nesta região. É nesta região. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Meu amigo. Minha amiga. Trader. Gente. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. De passar isso para vocês. Eu segurei muito tempo isso. Sabe? Eu segurei muito tempo isso. Ah gente. A gente não pode passar tudo também. A gente não pode passar tudo. E essa estratégia. Ela faz parte do meu novo trade system. Que eu estou montando. Que não está pronto. E eu já estou comercializando ela com você aqui. Porque tem outras coisas por trás. Outros insights. Por trás disso daqui. Tá bom? Então. Vamos terminar por aqui. Esse vídeo. Olha o que ele veio defender. Olha como é que ele acha. Nós achamos no olho do mosquito. Níveis de suporte e resistência. Gente. É muito assertivo. É muito assertivo. Tá bom gente? Vou fazer mais uma aula dessa série de volume. Procurando na próxima aula. O setup de rejeição. Tá? E tem mais coisas que eu falo. Não é só isso. Porque você percebe que eu não falei exatamente sobre gatilhos de entrada. Nesse curso. Que eu estou oferecendo para você. É por apenas 250 reais. Com 8 horas e meio de aulas gravadas. Eu falo disso. Que é o básico. E falo de outras coisas que vão potencializar. Vão melhorar. Vão turbinar a sua filtragem desses pontos, dessas regiões. É só 250 reais. Não é nada. Para você ter um conhecimento que vai ser definitivo na sua configuração de qualquer trade system que você use. Independente se você usa o trade system do Bo Williams. Independente se você usa o trade system de qualquer trader por aí. Isso aqui vai bem com qualquer trade system. Isso aqui é um grande coringa. Isso aqui é o melhor sistema de suporte e resistência que você pode imaginar. Funciona para dólar. Para índice. Em qualquer escala temporal. E com candles. Com renco. Com período. Para ações. Para swing trade. Para do e-trade. O que você imaginar. E por que que é tão assertivo. Agora você entende porque eu passei toda a teoria. É tão assertivo porque tem a ver com a montagem e defesa da posição. Com a distribuição do volume dos players. É por isso que eu fiz todo esse embasamento teórico. Para chegar aqui e você falar. Cara. Tem tudo a ver. O caminho é por aqui. Se você está vendo isso agora. Se você está tendo um estalo. Cara. Isso aí faz sentido. Isso é prático. Isso é racional. Isso é objetivo. Isso é extremamente tradeável. Isso é extremamente tradeável. E te dá uma segurança muito grande. Basta você ter disciplina. Disciplina. Para esperar o preço chegar nessas regiões. De grande probabilidade. E através de sinais de gatilho de entrada. Que eu ensino nessa estratégia. Você fazer as suas operações. Sucesso. O link está aqui na descrição do vídeo. Se alguém quiser comprar. Sucesso. Grande abraço. E até a próxima aula.